Vamos lá. Falar em mundo, vamos pra São Paulo? Vamos pra São Paulo, vamos lá. Já tá tudo certo aí em São Paulo aí? Tá tudo certo aí? Vamos lá. Tô chegando, 14 anos de São Paulo, direto para o programa do Zé Cirilo, nossos repórter. Vamos lá. Mário Cardoso descobre outros talentos da música pelas ruas de São Paulo. Eu acho muito interessante vocês que são do Samba Selma, ver que você anda em São Paulo, na Prata da Sé, nas avenidas, você vê aqueles caras no meio da rua, cada um tocando um violão, fazendo uma peripécia, e eles fizeram uma reportagem interessante, descobrindo talento, hein, nas ruas e nas avenidas da maior cidade da América Latina, que hoje tem quase 15 milhões de habitantes. Haja gente e haja talento nas ruas. Veja aí, vamos lá. Tô chegando, Zé, olha, tamo tomando ventinho aqui, estilo Marilyn Monroe, olha que gostoso. Tô com esse lindão aqui com a gente. Nós vamos mostrar hoje pra vocês, hein, só aí na TV SBT Difusora, no Zé Cirilo, que tem. Eu tô chegando direto pra você aí hoje mostrando aqui, ó, o melhor. Artistas de rua que adoram mostrar o seu talento, o seu trabalho, não é verdade? Então é isso aí, você vai ver artistas fabulosos, talentos maravilhosos, que só eu tô chegando, mostra pra você aí no SBT Difusora com o Zé Cirilo na TV. O Zé Cirilo na TV Eita, Samba, que é massa! Eita! Que coisa boa! Que coisa linda! Conta, Difusora SBT. Maravilhoso. Conta um pouco desse projeto pra gente, quem é que pode falar? Você pode falar? Todos podem falar? Todo mundo pode falar, mas o projeto nasceu há dois anos atrás pra homenagear 100 anos do samba e desde então o pessoal não deixou mais a gente parar de fazer o samba e a gente faz uma vez por mês aqui. Geralmente é o primeiro domingo. E é isso, uma vez por mês estamos aqui na Paulista, esquina Colameda Campinas, aproveitando... Esse dia maravilhoso, domingão lindo. Domingo maravilhoso e a avenida aqui é nossa também, nada menos ela é nossa. Aqui é tudo nosso. E aí, gente, beleza? Tudo bem? Beleza, beleza. Parabéns pra vocês, parabéns pelo trabalho. E ó, como é? Uma vez por mês, é? Uma vez por mês, projeto Samba, que é massa. Samba, que é massa, então. Aê! Taca, dá-lhe samba! Aê! Projeto Samba, que é massa lá no Facebook. Taca, dá-lhe samba! Lelê na batalha aqui, mentira, não é? Uh! Maravilha, como é seu nome? Tudo bem, Eduardo? Eduardo e o? Lelê. Lelê, beleza! Então, e aí, só no rock? Só no rock. Maravilha! Chamou atenção lá de baixo, a gente veio rapidinho. Da hora, legal. Um abraço aí pro pessoal aí, da onde que é, SBT? SBT! Isso aí. É isso aí, sucesso pra vocês. Obrigado, vai passar quando isso aí? Então, a gente vai mandar pra vocês, dá o contato que a gente manda pra vocês o link. Beleza? Obrigado. Isso aí, sucesso! Som na caixa. E aí Música Perto de uma mulher são só garotos